Conheça a versão intermediária da Montana Manual, que é a versão LT. Esta versão vai entregar rodas de liga leve, aro 16 polegadas, interior da caçamba todo revestido, com capacidade de carga de 600 kg e 874 litros de volumetria. Já no interior da cabine, esta versão vai entregar câmbio manual de 6 velocidades, diferencial da categoria. Além disso, ela vai contar com bancos com revestimento totalmente em tecido, com costuras em laranja. A versão LT ainda entrega câmera de ré, com central multimídia com tela de 8 polegadas, conta com o sistema OnStar, já quando chega na motorização é a mesma de todas as versões, motor 1.2 turbo, que gera até 133 cv de potência. E quando falamos de segurança, todas as versões da Montana vêm com 6 airbags, central multimídia com tela de 8 polegadas, alerta de colisão, controle de tração e estabilidade, computador de bordo, acendimento automático dos faróis com luz diurna, que são o DRL. Além de direção elétrica, também com piscas laterais. E quando a gente fala de preço, ela vai incomodar, é para dar trabalho e vai chamar atenção, porque tem preço competitivo. A versão de acesso da Montana, com câmbio manual e motor turbo, vem a partir de R$ 116.890. A versão LT do início do vídeo, na caso R$ 121.990. A versão LTZ, aí já vem com câmbio automático de 6 velocidades, na caso R$ 134.490. E a versão top de link, a Premier, essa verde que estou mostrando aí no vídeo, na caso R$ 140.000. E respondendo a pergunta que todos estão fazendo aqui no canal, se a Montana pode colocar engate ou reboque, assim como o Onix e a Tracker, ela não foi projetada para suportar nenhum tipo de engate ou reboque. Se você colocar, você vai ser multado. E para quem quer saber por que, é simplesmente que no projeto, que utiliza a mesma plataforma para as três modelos Onix, Tracker e Montana, não foi contemplado, simplesmente isso. Uma pena, na minha opinião. Comente aqui embaixo o que vocês acham disso. Gostou do vídeo? Curte o teu objetivo para você não perder tempo. Já deixa o like, se inscreva no canal, que aqui tem preço de todas as montadoras, toda semana, com preços e versões. E o Corolla já lançou a linha 2024. Você sabia disso? Comenta aqui embaixo. E o Corolla já lançou 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 o Corolla já Obrigado.